Gente, com muito orgulho, convidamos o palco a vereadora Juliana Cardoso, grande apoiadora das causas da diversidade. E sabe por que isso? Porque ela respeita a vida, respeita os direitos da individualidade, ela respeita a família. Porque LGBT é família, tem família, tem pai, tem mãe que sofre quando os filhos são agredidos, discriminados. E são exemplos de paz quando tem oportunidade. Então, eu estou muito feliz de ter a vereadora aqui com a gente, principalmente nessa data, nesse mês de agosto, onde a gente comemora no próximo dia 29, o dia da visibilidade lésbica. E a cidade de São Paulo, nessa data, faz parte do calendário oficial da cidade, graças a um projeto de lei da vereadora. Então, é muito mais que uma data, é a gente ter visibilidade para as nossas mulheres. Muito bem, acho que é uma pauta de todos nós, né? Eu sempre falo que a gente milita em todos os lugares, em todos os tempos, né? Hoje, a minha militância é na Câmara Municipal, é na vereança, que também é um espaço legislativo que a gente tem que fazer a disputa. Porque lá a gente sabe que a pauta sempre é muito homofóbica, é contra as mulheres, contra a comunidade LGBTI. E aí, de nós, estamos na rua, estamos no legislativo, estamos na caminhada. Vamos enfrentar esse governo que está querendo acabar e acaba com os direitos, mas eles sempre pregam muito aquilo que a gente vai contra. Eles pregam, infelizmente, o ódio, né? E pregam, principalmente, o matar. E a gente é vida. Nós somos amor, somos solidariedade, e a gente quer mais é viver bem e viver com políticas públicas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.